ah uma no toda hora star quem fala genauer 3 praticou seu lar eu estou aqui com nós usions eo de redstone मal Agora eu vou fazer um canhão humano, galera. Vocês já viram um barulho de passarinho, mas vocês ainda tem que ir junto comigo. Eu tô com medo dele me morder. Mas vamos, ó. Primeiro você vai precisar de obsidian, botão, headstone, TNT, água e bloco de slime. Só. Aí, ó. Primeiro que eu vou fazer, ó. Coloca dois por dois. Nossa, caraca. Vou fazer aqui. Ó, slime bloco, coloca assim dois por dois. Não, porque eu quero fazer isso que eu tô fazendo, mas, tipo, eu achei bem mais bonito assim. Não, obrigatório. Coloca assim dois por dois. Mais ou menos assim você tem que colocar, ó. Um, dois. Peraí. Um, dois. Não pode ser. Vai ficar mais ou menos assim. Aí depois, ó. Nossa, mano, ficou muito bonito. Vai. Aí depois, por exemplo, ó. Você vai ter aqui em cima do bloco que você conta dois pra frente. Aí nesses dois aqui você coloca em cima. Tipo, deixar... Deixando um de espaço, galera. Um de espaço, tipo, pra poder... A gente vai colocar... Desculpa aí, galera. Desculpa aí. Quase ter um amigo meu que tá me ligando aqui, mas eu não vou atender, não. Tô com raiva. Não, raiva não. É que eu tô culpado, galera. Vocês estão vendo que eu tô gravando? E o converso pelo WhatsApp é ruim. Aí vai ficar assim mais ou menos, ó, galera. Vai ficar assim, ó. Nossa, mas você precisa de pressão muito alto, galera. Não vê se não. Ela tá muito boa. Aí depois você vai colocar aqui, ó. O bolso é assim, ó. Um. Dois, três, quatro. Vai ficar assim, ó. Tipo, exemplo, eu coloco água aqui. Deixa eu tampar aqui rapidinho. Sem balde, galera. Ó, exemplo. Você escolhe em qualquer lugar. Você coloca, assim, um na ponta. Um no meio também, outro no meio. Mas não. E um na outra ponta, galera. Aí fica meio que as águas escorrendo aqui. Aí depois, ó. Bem nessa parte onde começa a escorrer. Se essa parte que eu coloquei água. Coloca assim. Coloca TNTs, galera. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Mais ou menos um... Um C de TNT. Vai ficar assim. Aí depois que você fizer isso, galera. Vocês vão pegar, ó. A redstone. Vocês vão fazer isso, ó. Tipo, não dá a volta completa, galera. Só faz isso. Só faz as partes dessa TNT. Vai ficar mais ou menos a redstone. Aí você coloca o botão aqui no meio, galera. Aí você aperta. Fica bem assim na pontinha, assim, ó. Aí você dá um pulo. Viu? Que da hora, galera. Nossa. Eu tô fazendo a MLG, galera. Olha lá, viu? Do seu lado, por causa da água. Faz de novo, galera. Eu tô fazendo a MLG aqui agora, ó. Ó, vai. MLG é São Paulo. Vocês viram que eu jogo um pulinho, sabe? Tipo, pra melhorar. Não, galera. Eu já mereço like. Já mereço like. Já mereço like esse vídeo. Até hoje, galera. Não. Tipo, desde que eu comecei a jogar com setinha. Eu nunca jogo uma MLG, galera. Então, galera. O vídeo foi esse. Fiquei na paz, na paz, na alegria. Suado, na armada. Tipo, não agrou. Não agrou, não agrou. Não agrou. O vídeo... Nossa, peraí, galera. Não quero ver alguma tragédia de contexto aqui. Então, galera. O vídeo vai ficando pulo aqui. E falou! O vídeo vai ficando pulo aqui.